Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Devo-vos confessar que este vídeo vai ser um daqueles que me vai dar mesmo muito gozo de fazer e trazer para vocês porque é uma trend que eu tenho visto espalhada pelo YouTube americano e eu adoro ver este tipo de vídeos. Portanto, eu pensei, não, eu tenho que fazer algo do género aqui no canal, tenho que arranjar motivo para o fazer e, portanto, eu hoje venho vos mostrar 5 vestidos que eu encomendei do eBay por menos de 20€ para o baile de finalistas. Temos aqui, então, os nossos vestidos. Eu tenho aqui os 5 vestidos, como já vos tinha dito e uma coisa que eu tive em atenção é que eu encomendei do eBay em Inglaterra. Portanto, se vocês quiserem encomendar estes vestidos, podem o fazer. O vendedor disse que era aproximadamente uma semana a duas semanas de entrega e foi cumprido esse prazo, portanto, até agora eu não tenho razão nenhuma de queixa e todos os artigos, pelo que me parece, vieram corretos. Portanto, a nível de cores e de padrões está tudo ok. Vamos abrir, então, o primeiro vestido e eu vou colocar uma imagem para vocês poderem ver como é que ele estava representado versus aquilo que ele é. E uma coisa que eu tenho a dizer é que eu encomendei tudo vestidos concretos. Se vocês depois quiserem que eu faça uma versão 2 com vestidinhos curtos ou outro tipo de vestidos por outra ocasião, deixem aí nos comentários abaixo. Temos aqui, então, o primeiro modelito. O tecido é bastante simpático e ele é assim. É daqueles vestidos que dá para vocês cruzarem e fazerem diferentes efeitos. Se bem que ele me parece um pouco transparente. Não sei como é que vai ficar vestido, mas ele realmente parece um pouco transparente. Portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. Temos aqui, então, o nosso primeiro vestido e, uau, eu estou mega surpreendida porque ele é realmente lindíssimo. Fica tão bem o vestido. Apesar de eu estar um bocadinho assustada com a questão de ser transparente, ele, na verdade, o vestido não aparenta nada ser transparente. Pelo contrário, parece bem opaco. E ele é realmente, fico digna à imagem que aparecia no site. Portanto, eu estou mesmo muito satisfeita e acho que é um vestido que é mesmo de chanã. Eu acho que ninguém diria que este vestido custou menos de 20€ e, apesar disso, tem esta vertente de ser personalizável na parte de cima. Ou seja, vocês têm estas duas faixas grandes que podem mover e personalizar a vosso gosto. Eu, neste caso, fiz um de gotem-p simples e depois cruzei nas costas. O vestido, eu acho que ele está disponível em outros tons no site. Portanto, vocês podem escolher a cor que vocês mais desejarem, mas eu, sem dúvida, não alteraria a cor porque este vermelho é qualquer coisa de extraordinário. E acho que fica lindo, tanto em loiras como em morenas. Portanto, acho que vale muito, muito a pena vocês arriscarem. E de 0 a 5, totalmente, 1,5. Merece 1,5. O próximo vestido é preto. E eu tive alguma dificuldade em não escolher tudo preto, porque, como vocês sabem, eu adoro coisas pretas. E, normalmente, visto muito, muito preto. E, então, para mim foi um bocadinho complicado não escolher só peças dentro deste tom. É curioso porque este tecido é semelhante ao vermelho. E o que dá a sensação é que ele é, assim, meio transparente também. Não sei muito bem como é que vai ficar, mas não tem um mau toque. Ele tem, assim, um toque bastante sedoso até. Aliás, ele nem tem nenhum forro por dentro. E este, neste caso, é, assim, mais elevado na parte da frente e depois atrás tem umas costas longas. E, por acaso, eu estou a gostar muito da forma como ele é. Este é o nosso modelito preto e, como vocês podem ver, ele está muito grande. Eu encomendei o S, que era o tamanho mais pequeno. E ele está, realmente, muito grande. Eu não estou a conseguir colocá-lo de uma forma que seja bonita, porque as alças estão gigantes. Aqui, a zona da cintura também está muito larga. E, portanto, o corte do vestido em si não assenta bem, porque não serve. Para além disso, aqui a parte de trás, ela é um bocadinho sinistra, porque, se eu puxar, assim, bem o vestido, como vocês podem ver, ela é bem descida. E eu, pessoalmente, não me iria sentir confortável no meu balde finalistas a andar com o vestido assim. Mas, claro que isto, depois, difere muito de pessoa para pessoa. Como o vermelho, uma coisa que me deixou confortável é que o tecido parecia, assim, meio transparente. E, na verdade, não é. Portanto, acaba por ser muito confortável, tendo em conta este fator aqui. Mas, eu acho que é um vestido que, possivelmente, pode assentar muito bem a uma pessoa mais alta. E, por isso, eu vou-lhe dar um 3,5 de 5. Porque, eu não acho que ele seja mal de todo. Simplesmente, para o meu tipo de corpo, se calhar, não funciona assim tão bem. De seguida, temos, então, um rosinha. E este já tem um material diferente. Este já é meio chifão. Pelo menos, aparenta aqui pela embalagem. Por acaso, quando eu vi este vestido, eu olhei para ele e pensei que seria uma opção perfeita para quem gosta, assim, de um estilo mais romântico e feminino. Ele tem aqui este detalhe dourado, que, por acaso, tem super bom aspecto. Até mesmo o toque do tecido e tudo, ele é assim, em chifão. E, depois, tem aqui estas pregasinhas na parte de cima. Portanto, eu espero que ele não me desiluda, porque parece ser, realmente, um grande achado, principalmente por menos de 20€. Esta é, então, a nossa terceira opção. A nossa opção feminina e mais romântica. E eu posso-vos dizer que me estou a sentir muito confortável neste vestido, apesar de eu sentir que há aqui algumas falhas. O primeiro ponto é mesmo a questão de ser transparente, até mesmo com o forro. Eu consigo ver a minha lingerie com o forro deste vestido por cima. Portanto, não é de todo um bom sinal. E, para além disso, o tecido parecia ser muito mais bonito e vistoso na mão do que propriamente fica vestido. Eu acho que tem, assim, um pouco aspecto de roupa que vocês comprariam na Disney, assim mesmo de fantasia, de princesa. E eu, pessoalmente, não gosto muito do toque, até mesmo do tecido, quando ele está vestido. Eu toquei aqui nesta parte e é, realmente, muito mais macia e, interessante, ver-se aqui esta parte de baixo. Parece mesmo uma cortina de ducho. Posto isto, eu dou um 2 de 5 a este vestido. E eu acho que a única coisa que o safa é mesmo o corte. Eu gosto muito do corte e do efeito do vestido. E a parte aqui de cima eu acho que é muito interessante e que até tem materiais que são até bonzinhos, mas depois aqui a parte de baixo desilhe bastante. E eu sinto uma cortina de ducho. Pronto, a pipa ao lado. Eu não queria, de todo, deixar de trazer algum padrão, porque eu sei que algumas pessoas gostam de utilizar padrão nestas ocasiões. E são pessoas que não gostam muito de peças totalmente básicas. Portanto, eu decidi encomendar este porque achei-o mesmo muito lindão. E confesso-vos que eu imagino este vestido em várias ocasiões, se ele for realmente como aparecia na imagem. Digo-vos já que eu me imagino muito neste tipo de vestido, até mesmo no dia-a-dia ou para uma viagem. Por exemplo, na minha viagem a Marrocos, imagino totalmente a usar este tipo de peça, porque é uma peça que acaba por ser bastante versátil. Há para vocês tanto utilizarem ocasiões mais especiais, com um bom salto, uma boa make-up e penteado. Em situações de dia-a-dia que vocês querem não estar um bocadinho mais arrumadinhas. Portanto, eu estou muito, mas muito curiosa. Provavelmente é o vestido que eu estou mais curiosa para experimentar e ver como fica, porque ele é realmente muito bonito. Ele também não traz forro, mas parecem que não será necessário, porque este tecido, ao contrário dos outros, já não tem tanta transparência. E tem aqui estes detalhes à frente, que eu acho que vão tornar, sim, algo único e mesmo tchanã. O vestido em si é giro. Eu acho que é figo-digo na imagem. Tem aqui até mesmo a rachinha, para se ver um bocadinho da nossa pernoca, como estava na imagem. No entanto, existem aqui algumas falhas na construção do vestido em si. Primeiro, se vocês tiverem algum peito, nem é preciso terem muito, é terem algum, vocês podem ter aqui uma situação embaraçosa, porque o side-boob é muito visível e é muito fácil de acontecer aqui um imprevisto. A minha avaliação final é um 2 de 5, tal como o anterior, não só pelos problemas técnicos que existem aqui, porque isto é mesmo a má construção do vestido, tal e qual como os botões aqui em cima, os botões não cabem nas casas, onde supostamente deveriam caber, portanto, eu tive que dar um nó ali em cima. A nível de expressão, está muito mal confeccionado este vestido e não era algo que eu recomendasse, lá está, para um balde de finalistas. Eu acho que até sou capaz de arranjar e dar, assim, uns ligeiros ajustes para utilizar numa ocasião mais informal, mas acho que para um balde de finalistas não era, portanto, algo que eu achasse que seria adequado. Last but not least, temos aqui este vestido beige, que foi provavelmente aquele que eu menos me identifiquei, mas que eu senti que deveria encomendar para pessoas que possam gostar deste género de vestido. Estou levemente assustada, pessoal, neste momento, porque este vestido supostamente é um XS e isto é gigante. Oh meu Deus, as minhas meninas não vão ficar cobertas com este forro. For sure. Portanto, estou assustada, sintam que isto nota-se tudo. Ficamos agora com o nosso último delito e posso-vos dizer que estou muito assustada com isto, porque eu já sabia que provavelmente isto seria a pior escolha, mas é realmente horripilante. Eu acho que, neste caso, a única pessoa que iria ficar orgulhosa desta roupa era mesmo a minha bisavó. Eu acho que nem a minha avó iria ficar orgulhosa. A parte de cima está extremamente larga e isto é um XS, gente. Como assim isto é um XS? Está muito, muito largo mesmo. Eu acho que ele, se fosse assim mais justinho, era capaz de ficar de um vestido muito interessante e bonito. No entanto, até mesmo o facto de ter aqui este material manhoso por baixo da renda, dá-lhe um aspecto tão baratucho, tão desimpressante. O que é uma pena, porque a parte de baixo do vestido eu gosto imenso e acho que é super figo-digno ao que estava no site. A validação final deste vestido é, sem dúvida, um 1 de 5. Só pela questão mesmo da saia ser fixe, eu acho que ainda vou aproveitar este material para fazer uma midi skirt para mim, porque gosto imenso da cor, mas, de resto, acho que é um total fiasco e eu não recomendaria de todo a ninguém. E pronto, meus amores, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, porque eu estou completamente apaixonada por este tipo de conteúdo, como eu vos disse. Portanto, se vocês gostaram, deixem o vosso grande gosto aí em baixo e não se esqueçam, obviamente, de subscrever aqui ao canal para não perder nenhum conteúdo e deixarem também na zona de comentários qual é que foi o vosso vestido favorito ou se vocês pretendem encomendar algum destes artigos que eu vos mostrei aqui. Como eu vos disse no início deste vídeo, o meu objetivo é poder-vos ajudar e, portanto, eu vou deixar todo o conteúdo e toda a informação sobre este vestido e sobre o vendedor aqui na descrição abaixo para vocês poderem comprar diretamente, se desejarem. E, entretanto, se quiserem ver mais deste tipo de conteúdo no canal, não se esqueçam, obviamente, deixarem aí na zona de comentários abaixo qual o próximo desafio que vocês gostariam que eu fizesse, um budget 5, de 10, de 20, de 30, do que vocês desejarem e também qual a ocasião que gostariam que eu inserisse aqui neste tipo de desafios no canal. E por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado tanto ou mais deste vídeo quanto eu e, é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!